A mulher quando ama se entrega pra toda vida Mas se for enganada faz coisa que Deus duvida Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina quem age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida Ela joga granada e depois sai batida Quem coloca chumbi preparando a comida Ela adora dar banho de água fervida É mulher traída E deixou o mané de espinhela caída É mulher traída E prepara o suquinho com inseticida É mulher traída Pega na volta, ela pega na ida É mulher traída E devolve o chifre na mesma medida É mulher traída É mulher traída A mulher quando ama se entrega pra toda vida, eu falei Mas se for enganada, mas se for já que Deus, que Jesus quis ter vida Porque ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também a extravida que acha não só cidade, muito mais perigosa É mulher traída, ela joga a granada e deu dois, isso foi batida É mulher traída, que coloca chumbinho na sua comida É mulher traída, ela adora dar banho de água e peruada quem é É mulher traída, que deixou mané de espiela caída É mulher traída, que prepara o suco de laranja com sete filas É mulher traída, que se não pega na volta, com certeza ela pega na ida É mulher traída, que devolve o suco e na mesma medida se dá salar É mulher traída, muito mais perigosa que bala menina É mulher traída, ela joga a granada e depois da batida a quadra É mulher traída, que coloca chumbinho preparando o ato com a comida É mulher traída, que adora dar banho de água e peruada É mulher traída, que adora dar banho de água e peruada É mulher traída, que atora com a comida Oh, 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 oh Oh, oh, oh.